Aqui, você tem dúvidas? Quando você depara com um agente químico, como enviar ele para o E-Social? Quais são os códigos e tudo mais? Nesse vídeo agora eu vou te apresentar 7 passos para você não ter dúvida alguma na hora de enviar os agentes químicos para o E-Social. Acompanhe aqui. Leandro, Leandro, qual que é o código do E-Social? Preciso mandar ou não preciso mandar? Como que faz? E se a gente não está no decreto, etc, etc. Fica tranquilo, o que a gente tem que pensar em relação ao E-Social? Uma coisa que você tem que entender de uma vez por todas e talvez isso nunca te ensinaram durante a sua formação e eu sei também disso porque muitas pessoas me perguntam sobre esse assunto e eu vejo que não lhes foram ensinadas e vejo que essas pessoas estão despreparadas no mercado, se sentindo inseguras, é que a primeira coisa que eu tenho que te falar, não tem que fazer avaliação para o E-Social. O E-Social, vou te contar um segredo aqui, fica só entre a gente e os milhões de pessoas que assistem os vídeos aqui no YouTube, o E-Social não mudou nada! O E-Social é apenas um sistema do governo em que ele quer as informações do que você já faz. E olha que eu vou te contar um detalhe. Leandro, você é um especialista em E-Social? Não, não sou. Leandro, quantos envios do E-Social você fez? Nenhum. Por quê? Porque eu não trabalho com isso, do E-Social. Mas o que eu vou te falar aqui hoje é o que as pessoas que entendem de higiene ocupacional fazem para ter segurança, para trabalhar com os agentes químicos. Você tem que entender os princípios, as bases do negócio. É tudo fundamentado. Tudo tem uma explicação, mas às vezes você não tendo essa base, você fica perdido. E eu vou te mostrar um exemplo prático real do agente Tolueno. Eu já vou te dar um spoiler. Não sei se você sabe, Tolueno é passivo de enquadramento de aposentadoria especial. Você sabia disso? Pois é, eu vou te mostrar isso na prática. Então, presta atenção. O que você tem que fazer para começar o seu trabalho do E-Social? É o trabalho inicial, lá de trás. É o trabalho que começa no hoje PGR, que é reconhecimento de riscos. A primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro passo, é reconhecer o risco. Reconhecer o risco. Não existe trabalho de higiene ocupacional sem reconhecimento de risco. Não pula a etapa, não avança, não. Parece bobeira, mas muita gente já está querendo sair fazendo medição, um estranho doido. Mas não. Começa no PGR, no reconhecimento do risco. Sacou? Mas, vamos lá. Então, você reconheceu o risco. Vamos falar de uma substância real aqui, que eu te dei o exemplo Tolueno. Então, primeira coisa, você vai no ambiente, aplicar as ferramentas, inventar de produtos químicos, análise preliminar de riscos e fazer o reconhecimento de riscos. Vamos lá, que você concluiu, então, o seu PGR, que há aquela substância, que ela está presente no ambiente de trabalho, que ela gera um risco significativo. Ok? Então, você vai lá e vai fazer a medição dessa substância, por exemplo, para você fazer o controle dos riscos. Você reconheceu o risco. Vai lá, primeira etapa. Segunda etapa, agora, se tratando apenas de E-Social. A primeira coisa que você tem que entender é que o E-Social está ligado à legislação previdenciária, ou seja, LTCAT, em que se aplica o decreto 3048 de 1999. Ah, é DDR15. Ah, é do PGRCGH. Não. Decreto 3048 de 1999, e a gente vai aplicar, nesse caso aqui, anexo 4. Então, você tem que ver se a substância está presente no anexo 4 do decreto 3048. Ok? Aí, você vai para o terceiro passo. Saber em qual grupo do anexo 4 ele se enquadra. Qual que é o grupo que ele se enquadra? Vamos pensar aqui no polueno. Você vai olhar isso. Como que a gente faz isso na prática? Eu vou utilizar uma ferramenta que me traz muita inteligência e muita facilidade no meu dia a dia, que é o H-Offace Web. Dá uma olhada aqui. Vou digitar aqui o meu agente. Tolueno. Ele vai pesquisar e eu vou olhar se é possível enquadrar ele no nosso anexo, no decreto 3048, em seu anexo 4. Beleza? Fiz o meu reconhecimento de risco, já vi. Vou aqui na aba LTCAT e vejo que ele tem enquadramento. Beleza? Qual que é o grupo? Está aqui o grupo benzeno e seus compostos tóxicos. O tolueno é um derivado do benzeno? Ele é uma molécula de benzeno com uma metila. Então ele entra no grupo 1.0.3, que tem um tempo de exposição de 25 anos, GFP4, alíquota 5, 6%. Beleza. Agora, qual que é o próximo passo para você saber se você lança e como que lança isso no E-Social? É simples. Você tem que saber se ele é quantitativo ou qualitativo. Como que se faz isso utilizando a NR15? Nossa, ele é da NR15, mas a gente está falando de LTCAT, pelo amor de Deus. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Tem instrução normativa de 1977, que fala que deve ser utilizado os limites da NR15 do seu anexo 11 e 12, ok? Então não me venha com essa conversa, não. Tem que utilizar os limites da NR15 para aqueles agentes quantitativos. Está na instrução normativa de 77. Ó, presta atenção, então. A gente vê lá. Então a gente vai olhar aqui, ó. Ele tem limite de tolerância? Tem, ó. Ele é quantitativo. Está no anexo 11 da NR15. Legal. Como que eu olho essa informação? Venho aqui na aba, ó. Laudo de insalubridade. Está aqui, ó. Belezinha, ó. Quantitativo, anexo 11, 78 ppm. Pronto. Ah, é da insalubridade. Não, nós estamos falando de LTCAT e é social. Só preciso saber aqui. Então, beleza. Aí você vai olhar, então. Voltei aqui para a aba LTCAT para saber se a exposição é permanente. Para saber se faz sentido aquela avaliação que você fez lá para o PGR. Então, a primeira coisa, então, é você avaliar se essa exposição é permanente. Se for permanente, você vai fazer a medição e comparar com o limite estabelecido no anexo 11 da NR15. No passo 6 agora, você, concluindo que essa exposição é permanente, ela ultrapassando os limites de exposição ocupacional sem nenhuma medida de proteção eficazes, você vai começar a olhar qual que é o enquadramento possível para a aposentadoria especial. Que, nesse caso, está aqui no HOFACIWEB, grupo 1.3.0. Mas aí, Leandro, como é que você sabe, então, qual que é o código da tabela 24 do SOC, meu Deus do céu? Como é que você sabe que é esse código que você acabou de falar aqui? É fácil. Eu uso o HOFACIWEB. Isso aqui está pronto aqui no HOFACIWEB. Então, está aqui o código da tabela do SOC 1.3.001. É esse o código que você vai enquadrar e ele está presente, inclusive, em todas as abas aqui do HOFACIWEB. Está vendo que não tem segredo? É só utilizar as ferramentas corretas, entendeu? Se você viu, então, que a exposição é permanente e fez a medição, ela está acima do limite de tolerância e não tem medida protetiva eficaz, nós vamos para o nosso passo 7, que é enquadrar nos grupos da tabela 24 do SOC 1. E, nesse caso, é o grupo 1.3.1. Entendeu? É esse passo que você tem que saber, conforme você vai ver aqui nessa tela. Está vendo? Está tudo pronto aqui no HOFACIWEB. Com uma simples pesquisa, você vai lá e mata toda a charada. Você está me entendendo como que funciona? Está vendo? Então, não tenha dúvidas sobre o enquadramento dos agentes químicos. Ficou claro até aqui? Então, deixa seu like aqui, se inscreva nesse canal para receber mais conteúdos como esse. Não sei se você sabe, toda semana tem muito conteúdo aqui para te ajudar a ficar 100% seguro e avaliar qualquer risco químico no ambiente de trabalho. E se você gostou da nossa plataforma do HOFACIWEB, conheça os nossos planos, conheça as formas de assinatura. Basta você clicar no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Clica lá, veja os planos, assine o HOFACIWEB e veja como a sua vida pode ficar muito mais fácil e acabar com essas dúvidas de uma vez por todas. É isso daí que você tem que fazer para ficar seguro. Viu que com o passo a passo e usando as ferramentas corretas, tudo fica mais simples e não gera dúvida? Eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo e eu te aguardo em nosso próximo vídeo.